As vitaminas, diferente dos minerais, são compostos orgânicos, ou seja, que contêm carbono, mas são totalmente diferentes de carboidratos, proteínas e lipídios, não só na sua estrutura, mas também na sua função. Nós temos dois grupos principais de vitaminas, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As hidrossolúveis são, obviamente, aquelas que são solúveis em água, como todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C. E as lipossolúveis são as vitaminas que são solúveis em lipídios, as vitaminas A, D, E e K. Se você quiser saber mais sobre as vitaminas, entre em meu curso sobre nutrição básica.